Fala galera do Driblaí, beleza? Hoje eu tô aqui com o Gabriel e com o Felipe. Estamos em mais um Chega Aí e o tema é Copa do Mundo. Vamos analisar os possíveis confrontos, né? Vamos ver o chameamento dos grupos e como pode-se desenhar essa Copa e acredito que vai ser muito interessante. Vamos lá? Vamos embora. Primeiro Grupo A, né? Exatamente. Catar, Equador, Senegal e Holanda. Países baixos. Países baixos. E aí? Não tem muita surpresa. O Catar vai de passagem mesmo e o Equador vai... Você acha que essa seleção do Catar vem muito fraca mesmo? Eu acho que não surpreende. Não vai ganhar nenhum jogo. Não tem nenhum que se destaca, né? Nada? Eu não conheço um jogador do Catar. A questão eu acho que... Eu não conheço. Pode ser o fator casa, né? A Rússia que conseguiu passar para as oitavas? Sim, tem isso. Mas a Rússia já era um time um pouquinho melhor, né? A África do Sul é um exemplo de que não passou de fase. É. E tinha uma torcida que contagiava, né? E ali na Liga da Ásia, para a classificação de Copa do Mundo, ela não participou esse ano, né? E quando participa, nem passa. Quando tá participado, não... O Catar é muito ruim, cara. Não sei. Já viu ele jogando? Já viu. Você não viu. Você negou a Holanda ou não? Eu acho que a Holanda vai passar em todos os... Eu vejo a Holanda forte. Eu acho que a Holanda passa, mas... Eu acho que ainda pode ser um... Eu acho que tá uma gol. É. Não, Busmarco. Não, Busmarco. Não, Busmarco. Eu acho que tá uma gol. É um time muito forte. Mas a defesa da Holanda é muito boa. Mas eu bato um 3 a 1. 3 a 1. Eu boto até menos, na verdade. Por quê? O ataque, por mais que não... Pô, mas o Mundo é bom. Tem um rapazinho que joga no Barcelona, faz gol. O Memphis Depay, ele é reserva do Barcelona. Mas ele é bom. Ele é reserva do Rafinha. Rapazinho. Rapazinho, velho pra caramba. Mas ele faz gol, faz gol. Velho pra caramba. E a Liga das Nações Africanas e Senegal foi campeão, mas... Mané, né? Mas é o futebol, né? É o Mané, né? Sim, é o futebol. Mas é um jogo muito ruim. Se você parar pra pensar, eles brigam pra estar nesse segundo lugar do grupo. Sim. O Equador. Pra ficar. Holanda em primeiro. Holanda em primeiro lugar. Tranquilo. Sem susto. Sem susto, né? Primeiro lugar. Holanda em primeiro lugar. Equador em segundo lugar. Equador não, desculpa. Senegal em segundo lugar. Eu acho que passa Holanda em primeiro. E Senegal em segundo. Essa foi a coisa que eu ia seguir. Tá bom. No final do ano a gente vai ver. Que o Senegal é muito ruim. Vamos lá. Agora tem um grupo um pouco mais pegado. Não sei pra quem, mas... A mesma coisa que a gente tava discutindo. Pra discutir a segunda posição, provavelmente. Vamos lá. Nós temos um grupo B. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Só jogo... Jogos bons. Jogos bons. Jogos bons. Interessante. Interessante. Já sabemos quem vai ser o último do grupo. Irã. É. O Irã vai ser o último do grupo. Como é que tá vindo o País de Gales? Eu acho que o País de Gales é fraco. O País de Gales ele tá vindo bem. Tá vindo bem? Tá vindo bem. O Bale só sabe jogar também no País dele. Só no País dele o cara sabe jogar. E o País de Gales, mesmo assim, ele consegue jogar muito bem. Eu tava vendo os jogos da Europa. Consegue desenvolver um futebol. Consegue desenvolver um futebol muito bom. Porque os Estados Unidos é muito ruim. Porque senão... Eu não sei, eu te juro. Eu não sei como é que tá o estadual. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Então a Inglaterra eu acho que vence todos os jogos desse grupo. A briga do seu futebol. Não sei. Porque a Inglaterra, ela é pipoqueira. Em Copa, né? Eu acho que a Inglaterra e os Estados Unidos dá um jogo... Eu não saberia cravar, com certeza, a Inglaterra levando. Eu acho que vai ser 1x0 porque a Inglaterra tem aquele futebol mais reativo, né? O Irã perde todos? O Irã perde todos. Acho que o Irã é o compate. Com quem? Com os Estados Unidos e o País de Gales. A Inglaterra, você acha que ganha uns três? Eu acho que não foca, não. Acho que a Inglaterra vem e ganha uns três nesse grupo aí. É, porque... Eu acho que empata ou perde por cair no País de Gales ainda, sabia? Mas o País de Gales é muito ruim também, cara. Eu acho que é primeiro, tranquilo, com duas vitórias e um empate. Assim, tentando cravar alguma coisa, mas também em primeiro lugar, indiscutivo. Não tem como tirar esse primeiro lugar da Inglaterra, ainda mais nesse grupo. Tem confronto legais, assim, um pouco melhores do que o primeiro grupo, que a gente acabou de ver. Onde a gente crava com muito mais segurança a Holanda. Mas passa também, tranquilo, em primeiro lugar. E o segundo lugar? O segundo lugar eu acho que eu fico com o País de Gales. O País de Gales tem tempo que não joga a Copa, cara. Exatamente por isso. E pra quem você daria? Os Estados Unidos. Mesmo não sabendo, sinceramente, eu não sei como ando. Eu não sei. Mas pelo que eu vi apresentado do País de Gales, que eu também não vi o Irã, acho que o Irã perde todas. Acho que o País de Gales não vem pra passar de fase. Acho que a Inglaterra ainda vem. O País de Gales ganhou de democracia. Mas eu acho que a Inglaterra vem pra vencer os três jogos. E eu acho que o País de Gales, ou o País de Gales, ou o País de Gales. E eu acho que o País de Gales não faz. Eu vou ficar no País de Gales. Então, no confronto dos Estados Unidos e o País de Gales, você acha que o País de Gales ganha? Com certeza. O futebol deles é muito corrido. É muito mais corrido que o dos Estados Unidos. E a maioria dos jogadores americanos, vamos lá, tem um ou dois que jogam na Alemanha. Na Europa. Na Alemanha, exclusivamente. E o resto tudo é dos Estados Unidos. Que não tem um dos melhores futebols do País de Gales. Mas aí, fora o Beio, quem que tem em País de Gales? Não tem. Não tem, cara. Tem o... E o Beio já aposentado, que foi inclusive pra jogar agora nos Estados Unidos. Não sabe quem tem. Eu já botei. Eu já botei. O Beio foi pra jogar nos Estados Unidos. Cara, eu acho que esse grupo aí, Inglaterra e Estados Unidos. Eu também acho que os Estados Unidos já... Eu discordo, mas é voto vencido. Então, vamos atualizar a família aí. Quem passa em primeiro, Inglaterra? Passa Inglaterra em primeiro. Lembrando que a gente já... Nós estamos fazendo já... Um simulador. Um simulador. Junto com esses resultados. Somos três aqui. Dois votos ou três. Tá cravando aqui. Exato. E a gente dá segmento a isso. Fechou? Fechou. Continua. Vamos pro grupo C. Vamos pro grupo C. Grupo C. Meu Deus. Fácil pra Argentina. Grupo C, nós viemos com Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Vai ser mais uma disputa pro segundo lugar. Mais uma. Sendo sincero, não é nem disputa. Mais uma entre México e Polônia? Exatamente. Exatamente. A Arábia perde todos. A Arábia é fraquíssima. Vai vir aquele barbudo e jogar bola aqui com a barba aqui embaixo. A Arábia Saudita ou a Catar? Meu Deus. Catar. Na última vez que teve um confronto entre a Argentina e a Arábia Saudita, a Argentina passou o carrito. Catar ganha do Arábia Saudita. Jesus, Eduardo. Então, vocês já têm uma noção de... Eu acho que a Argentina vence os três jogos. Fácil. Fácil. Nesse aí a gente consegue falar que a Argentina... Talvez tenha um pouco de dificuldade, na minha opinião, contra o México. Porque o México é o time mais físico, né? E o México é o time chato. E a Polônia é muito dependente do Lewandowski. A estratégia deles é... Bota a bola no Lewandowski. Se a Argentina conseguir bater o suficiente no Lewandowski... E se a Polônia jogar igual, jogou... E eu acho... A gente não vai ganhar, né? Ainda acho que a Polônia e a Argentina têm um ambos marcam ali. Porque a defesa argentina é um pouquinho fraca. Sempre tem esse histórico, né? De ter uma defesa fraca. O Messi joga nas dez posições. Porque... Sim. O goleiro não dá pra ele pilar baixinho, poxa. Eu acho o time do México muito chato. O México sabe jogar a Copa do Mundo. E era um time que eu sempre quando pegava contra o Brasil, por exemplo, eu sempre falava com receio. Eu olhava o México e o Brasil. Eu olhava o México e o Brasil falava, poxa, isso pode virar. Inclusive, a gente diz que o goleiro do México só joga a Copa do Mundo, né? Poxa. Ele jogou no Amistoso agora contra o Real Madrid. É. Ele foi... Saiu de campo no primeiro tempo ainda. Mas o jogo, pra vocês terem ideia, foi... Acho que foi contra o América. Tem que vir até direito, mas... Foi dois a dois o jogo. Não, mas ele perdeu com um time de topo. Quer dizer, começou perdendo de um a zero. Empatou o jogo. Tomaram dois a um. E o Ushua tomou o gol. Mas ele tomou o gol de empate. Sabe, eu não entendi por que ele se machucou. Então, o Argentina em primeiro. Cravado. Cravadíssimo. E o jogo México-Polônia. Difícil, porque... Se... Olha só. É aquilo que a gente falou. O México, ele joga muito bem na velocidade. Mas se a Polônia achar o Lewandowski que não perdoa, é gol. Ainda mais contra o México. É gol. Então, eu vou votar na Polônia. Eles conseguem fazer sempre a bola chegar no Lewandowski. Eu voto na Polônia também. Mas eu acho que... Apesar de eu gostar do México, o México-Casca, que o México joga bem em Copa do Mundo. E eu não sei como é que estão os jogadores hoje do México. Eu acho que faço o México. E eu fico com a Polônia. Eu acho que fica a Argentina e o México. Então... Polônia passando. Argentina e Polônia. Argentina no primeiro lugar. Exato. E aí eu... Polônia em segundo. Polônia em segundo lugar. Então, já foi esse grupo. Vamos para o grupo 4. Grupo D. Que vem com a França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Acho que não tem muito mistério, não. Eu acho que a França cai na primeira fase. Eu acho que tem mistério. Você acha que a França cai na primeira fase? Eu acho que tem mistério. Nesse grupo, nesse grupo? Pra mim, tem disputa em primeiro lugar. Eu acho que a França não cai. Mas eu acho que a Dinamarca, ela vem pra... Ela vem pra tirar da França, né? A Dinamarca tem um off-sport. A Dinamarca, o que ela tá apresentando... O Eriksen, né? E o que a França vem apresentando, não vem apresentando nada, né? Voltou a jogar bem. Mesmo com a adição do Benzema, né? Não tem supeito durante jogos, assim. Não tá encaixando, não. Não tá encaixando. Incrível. Apesar dele, no Amistadu agora, tipo... O Mbappé fez um golaço... Não, o Benzema fez um golaço com uma linda jogada do Mbappé, né? Que brigou 2, 3 a Dinamarca. Mas aí vai ficar só dependendo disso? Ainda mais contra a Dinamarca, que a Dinamarca vem marcando muito bem. É porque a Austrália e a Tunísia são muito fracas. Muito fracas. Sim. São duas... É, cara. A Austrália pode arrancar um empate. Mas a... Eu acho que a Austrália arranca um empate da França, e é por isso que a França vai ficar A Austrália e a Tunísia. A Austrália ganha. A Austrália ganha. A Austrália ganha. A Austrália ganha. Com certeza. O problema é que... O jogo mais difícil desse grupo. Não, a França é a Dinamarca. A Dinamarca ganha da França. Ou eu acho que ela ganha um empate. Na minha opinião, eu ganho um empate. Eu acho que a França perde pra Dinamarca. A Dinamarca tem um meio de ponto muito bom. Tá encaixando bem. É uma seleção que tá vindo bem. Eles jogam com o coração, né? É. Literalmente, depois que a Erikson encargueu o coração dele em campo. Mas graças a Deus ficou tudo certo. Então, primeiro lugar desse grupo. Dinamarca. Dinamarca. E segundo, França. E segundo, França. Cara, eu acho que a França não passa. Mas quem fica em segundo lugar? A Austrália. Eu acho que a Austrália, com o futebol deles, fica na luta. Joga atrás e ganha de 1 a 0. Eu até ia falar aqui, que eu esqueci uma coisa. No grupo da Argentina, a Arábia Saudita ficou em primeiro lugar na classificação. Ficou? Ficou em primeiro lugar até da Austrália. A Austrália joga pela Ásia. Sim. A Arábia Saudita jogou muito. Mas a Austrália ainda se sobressaia. Ele falou que o Catar ganha da Arábia Saudita. Com certeza não ganha da Arábia Saudita. É, isso aí a gente já viu. Volta aí um pouquinho, porque não ganha. Tem um exemplo das últimas cocas do mundo, que a Alemanha saiu no grupo que tinha Coreia. Exatamente. Então, eu acho que a França não passa de fase. Apresentando o futebol que está apresentando, a França não passa. Então, você acha que a Austrália vai passar? Sim. A Austrália passa. Tá, mas... Também Dinamarca em primeiro lugar. E França em segundo. Pra mim também. Eu vou bater aqui só por... Porque você não concorda. Porque eu não concordo com a opinião. Você acha que a França é... Não passa. Então, Anílio, lê pra gente o próximo grupo. O grupo é... Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Ó, um grupo mais pegado. Grupo bom. A gente diz que a Espanha está vindo muito mal, né, cara? Estou muito bem. Não, a Espanha tem bons jogadores. A Safra é boa. A Safra é muito nova. É, é muito nova, exatamente. É muita... E a Barcelona até tem o Pedro, o Gabi, que provavelmente vai ser convocado. Sim, são bons jogadores. Mas... Acho que entre um confronto entre Espanha e Alemanha... Acho que a Alemanha... Não é. A Espanha é da Espanha. Acho que a Alemanha tem... Principalmente a Copa do Mundo é o time mais consolidado. Não sei... Na última quarta, eles saíram na primeira fase. E eles não... Por exemplo, eu estava vendo o que? O jogo da Alemanha e Inglaterra. Horrível. 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 Quem levou? Empate. Nossa senhora. Foi empate. Um a um. No finalzinho. A França teve gol. Você acha que pode ter Costa Rica ou Japão? Pintando, né? Pode. O Japão vem bem, cara. O Japão vem bem. Eu acho que o confronto mais interessante é a Espanha e a Alemanha, né? Que é pelo menos o que se espera. A gente sabe que a Copa do Mundo tem suas surpresas. A Alemanha sendo eliminada. A Itália não vindo para a Copa. Então, Copa do Mundo... Perdendo para a Macedônia do Norte. Exatamente. Copa do Mundo, não tem jeito. A gente sabe que... São jogos de mata-mata. São jogos de mata-mata. Todo jogo é mata-mata. Não tem jeito. A Costa Rica, em 2014, foi para as quartas de final, né? Sim. Perdeu para a Alemanha, que foi campeã da eleição. Sim. Sim. Então, primeiro lugar. Vocês conseguem me gravar? Eu boto Espanha. Eu boto... Acho que a Alemanha não vem bem também, não. Eu acho que a Alemanha é melhor. Eu boto Espanha... Eu boto Japão. Por exemplo, eles estão com uma safa muito boa. Eu acho que eles passam por... Eu acho que a Alemanha sai... Mas eles não passam da oitava. Eu boto Japão primeiro. No confronto, eu acho que eles não passam. Mas o futebol da Espanha está muito corrido também. É um tic-tac corrido. Eu boto Japão em primeiro e Espanha em segundo. Eu boto Espanha em primeiro e Japão em segundo. Eu vou botar Alemanha só para contrair um pouco, porque... Por mais que eles pipoquem, pode ser que... A Espanha você não acha que faz em primeiro ou não? É uma seleção boa. Para mim, a Espanha passa em primeiro. Você... A Espanha passa em primeiro. E a Alemanha em segundo. Então, aqui ficou complicado. Botei Japão em primeiro e Espanha em segundo. Então, como botou Japão... Tira a Alemanha. Tira a Alemanha. Tira a Alemanha. E bota Japão em Espanha. A Alemanha não passa. Duas Copas do Mundo seguidas que a Alemanha não vai passar de fase. Mas eu acho que não passa, não. A não ser que eles estejam muito focados. E o foco deles é, não, pelo menos esse mechame a gente não pode dar. Exatamente. Pelo histórico que a seleção tem, não, cara. Não passar nas primeiras fases é como... A gente tem que lembrar também que... Por conta do calor, times que tem... Essa resistência física, essa adaptação pode fazer uma diferença grande. Mas eu acho que não passa. Então, vamos de Espanha e Japão. Espanha e Japão. Só que você botou quem passa no primeiro? Botei Espanha. Espanha foi o ato vencido. Espanha passou no primeiro, Japão no segundo lugar. Eu gosto do futebol do Japão, cara. Tipo a corrida, né? É, são bons. Tem evoluído bastante o Japão. Grupo F. O Felipe puxa o próximo grupo. É porque a Costa Rica não vem bem. Aquela sábado que foi em 2014 já envelheceu, né? Já, já. Mas também não é... Pode arrancar uns pontinhos aí de alguém. Sim. Agora vamos lá para o Grupo F. Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Meu Deus. O Canadá está na Copa? O Canadá está na Copa. O Canadá está na Copa. Como? Como? Quem saiu para o Canadá? Quem é aqui exatamente? Quem saiu? Meu Deus do céu, cara. Ilhas de Faroé. Uma coisa assim, tá ligado? Meu Deus do céu. Não, não vejo jogador bom na... Não sei quem é. Porra. É, joga a Liga Americana. Nunca viu o Canadá na Copa. Joga, joga. Joga a primeira vez? Não, joga o futebol dos Estados Unidos. É, o Canadá é a primeira vez? Vai para a Copa? Não sei. Não, não. Não é a primeira vez, não. Não, não. Pode pesquisar aí, produção. Timezinho que... Com certeza. Mas vamos... A produção está pesquisando. Produção, fala para a gente. Primeira vez que o Canadá vem? Não é a primeira vez, porra. Não é a primeira vez. Seguramente. E Croácia. Ah, com certeza. Esse aí já para falar bem. Bélgica e Croácia. Talvez a Croácia ficaram na frente da Bélgica. Segunda participação? Segunda participação. Ah, meu irmão. Tem muito tempo, né? Quando o Zico perdeu aquele pênalti. 86, não foi? Quando o Zico perdeu o pênalti. Ah, não. 26 anos. Foi? O Brasil fez isso. Sem vir numa Copa do Mundo. Eu acho que a Bélgica ganha da Croácia também no confronto direto. Também acho. Se bem que o time da Bélgica hoje já envelheceu, não é? Mas aquele time... O time da Croácia também eliminou o Brasil. O time da Croácia mesmo fala a mesma coisa que o time da Croácia. Com certeza, com certeza. O Odrit ainda joga? O Odrit joga. Mas o Mazzucic, não sei. Mazzucic, acho que não. O Pericite joga. O Raktite joga. Cara, a Croácia, eu acho que pode ser que fique o primeiro ainda. Eu vou... Os dois passos. A Bélgica não tem jogado. Eu vou de Croácia em primeiro e Bélgica em primeiro. Eles deram uma sorte de ter pego esse grupo também, né? Eles deram, deram. Os dois passam. Isso é... Porque não tem como Marrocos... A Croácia passa nos canos? Mas a gente tem que cravar um primeiro aqui, né? A minha é a Croácia. A Croácia também passa em primeiro. Não, vai Croácia. Vamos de... Croácia e Bélgica esse gol. Croácia e Bélgica. Travo, vamos ao grupo F. Canadá e Marrocos. Quem ganha? Canadá. Canadá. Cara, Canadá. Se bem que... Eu acho que não, cara. Tempo quente. Tempo quente, é. É, mas... E Canadá o negócio é... É, e Marrocos é calor, né? O freio é de verdade, irmão. É, é verdade. Eu acho que o Marrocos ganha. Então, eu vou puxar agora pra gente o grupo G. Vamos lá. Brasil, Sérvia... Não tem nem o que falar, né, irmão? Suíça e Camarões. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Disputa de segundo lugar. De novo. De novo. Óbvio. Entre os três. Mas vamos lá. Antes disso. Brasil ganha todos? Ganha. Tranquilo. Ganha fácil. Fácil. Tranquilo. Maior placar do Brasil nesse grupo? 5x0. Contra? Por causa do nosso título? 6x0. 6x0. O Eça vai vir. Contra quem? Todos. Vai ser contra o Camarões. Todos vai ser 6x0. Contra todos. Vai ser contra o Camarões. Contra o Camarões. Brasil vai ganhar de 6x0 em todos os confrontos. Então, deixa eu dar uma olhada de novo no grupo. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. É porque a Sérvia vem bem bem, cara. É, a Sérvia vem melhor que a Suíça. A Suíça não vem jogando bem também. Acompanhei aí nos últimos jogos. A Sérvia vem bem. A Suíça é um time bom, mas não vem jogando bem. Acho que a disputa do segundo é entre Sérvia e Suíça. Eu acho que a Sérvia passa. Não, eu acho que uma Camarões realmente não. É, eu acho que está entre esses dois aí. Acho que Camarões não passa e Suíça não passa. A qualidade em primeiro lugar, com 9 pontos. Eu acho que tem possibilidade do Camarões passar, mas a Sérvia passa. Pra mim é Brasil primeiro e o Sérvia passa. Brasil e o Sérvia é você gravar com mais segurança. A Suíça não passa, não passa. A Suíça talvez ganhe de Camarões. Acho que é o único jogo que eu consigo ver eles. E pra mim Sérvia ganha da Suíça, perde pro Brasil e ganha de Camarões. Sim. É, passou. Passou. Pode ser que ganhe um jogo e empate dois. Tem essa possibilidade também. Empate com o Brasil, no caso. Tá bom. Então, puxa o último grupo aí. O último grupo, pra gente fechar. Portugal, Urugana, Uruguai e Coreia do Sul. Bom grupo, hein? Grupo bom e não tem definição. É um grupo muito aberto. Só o Portugal. Não. Também não. Também acho que não. Eu acho que o Portugal é muito dependente do CR7. E se o CR7 não jogar bem? Hoje não acho. Se bem que eles mesmos deram uma declaração. O Portugal tá vindo pra brigar nas carreiras. Ah, vai brigar nas carreiras. Não, eu acho que não chega. Eu acho que... É uma geração muito boa. Eu acho que o Uruguai é forte. É uma Copa do Mundo. Eu acho que não. Uruguai em Copa do Mundo joga bem. Se bem que tem... Em Copa América, participação, eles... Tá vindo uma geração boa. Tem aquele atacante agora que acertou com o River. Arrascaeta jogando muito no Uruguai. Arrascaeta, muita coisa. Com moral pra jogar. Com moral pra jogar. Ganhou a titularidade. Agora, os atacantes... Só que a gente tem que lembrar que Arrascaeta chega em final de temporada. Chega muito. O Soares veio pro Nacional. E o Cavani tá sem clube, né? Também já estão com 35 anos cada um. Mas, assim, é uma geração que tá vindo ainda, né? O lateral... O lateral. O Flamengo contratou o lateral direito. Direito? Não lembro agora. Esse atacante que eu esqueci o nome. Que ele acertou com o nível. Ele fez... Já se encontrou, já fez gol. Decidiu o jogo de Copa. Contra o Manchester City. O Pulgar, ele é chileno. Na primeira temporada agora dele aqui. Mas o Flamengo teve uma contratação de Uruguai. E eu acho que foi pro meio de campo. O Varela. Agora... Eu acho que Portugal vence o Uruguai no confronto direto. Quem é o... Você tem mais chances de ficar em primeiro lugar? O Portugal. Portugal. Portugal ganha os três jogos. Uruguai. Uruguai. Eu acho que Uruguai fica o primeiro. Eu não acho. O Portugal é poteiro e depende do Cristiano Ronaldo. Não, hoje em dia não depende mais, não. Eu acho que ainda tem muito... Você não viu as eliminatórias da Copa do Mundo, não? O futebol com o Uruguai, o Uruguai jogou? Eu quase em propósito. Mas aquilo que a gente falou, o Uruguai não é bom em eliminatória. Ele é bom em Copa do Mundo. Pô, bom em Copa. Eu fiz uma Copa em 2010, passou nos pênaltis da Gama. Depois nunca mais fez nada em Copa. Que bom em Copa? Vai dar mordida. Ganhou uma Copa em 1950, em Portugal. O Portugal joga bem, cara. Mas em Copa do Mundo. Fala aí, Portugal. Mas a geração é do mundo em Portugal. Ganhou a Eurocopa em 2016 agora. Agora? Já passou a pandemia, já tá todo mundo diferente. Tá entendendo? Coreia do Sol, acho que pra mim, Coreia do Sol ainda arranca algum desses dois do topo. Se pra mim tiver que sair um, pra mim sai o Uruguai. Pá, se crava ainda. Pra mim sai o Uruguai em Portugal. Não, Portugal para ganhos, ganhos, tudo junto. Eu botaria... É, a nossa segunda casa. Primeiro lugar. Uruguai. Uruguai. Portugal. Segundo lugar, Coreia do Sul. Portugal. Uruguai. Então vai ser Uruguai em primeiro e Portugal em segundo. Por que que pariu, mano? Não dá pra discutir com quem não tem de futebol, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos ver. O que o Portugal fez em Copa do Mundo? Agora nós vamos começar os confronts das oitavas. Oitavas, nossa, já caiu Portugal e Brasil. Lógico, por causa de vocês. É, de segundo lugar. E o Brasil passa fácil. Tranquilo. Passa 6x0 o Brasil, né? 6x0 ou 5x0? O que, Brasil e Portugal? Primeiro call front. Pra primeira aqui. Sérvia e Uruguai. Oitavas e final. Complicado. Sérvia. Sérvia também. Sérvia. Sérvia. Então, Sérvia passa no Uruguai. Primeiro jogo das oitavas. Mais um jogo duro. Jogo duro. Jogo duro. Jogo duro. Jogo duro. Jogo duro. Ou a zero. E pode ser decidido nos pênaltes. Sim, sim. Pode ser nos pênaltes. Próximo jogo. Japão e Croácia. Oitava e de final. Próximo jogo. Próximo jogo. Dos pênaltis também. Só por tradição da Croácia. Japão. A Croácia passa? É a Croácia. A Croácia, como a gente falou anteriormente, está com o time mais envelhecido, né? Mas o Japão é o time rápido. É o que? O Pikachu? É o Japão é o time mais rápido. O Hayushu. O Hounder. Pega a correria da Croácia. Se eles tiverem alguém chamado... Mas o Basa... Aí... Esquece. Esquece. E o Subasa vem forte? Proácia, então? Se o Subasa vier forte, eu vou no Japão. Seja, então... Ué? Desistiu do argumento tão fácil? Vou fazer o quê? Chama o próximo aí dele. Polônia e Dinamarca. Aí. Polônia e Dinamarca. Jogo bom. Jogaço. Mas Dinamarca passa. Produção. Polônia e Dinamarca. Não, Dinamarca. Polônia. Estava a produção votando em Polônia. Eu vou na Dinamarca. 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 Inglaterra. Por causa de clima. Só fala mesmo. Por causa... O... Vocês vão ver o que isso vai acontecer, hein? A gente vai acertar tudo e vai cair isso com o ronto ainda. Senegal ou Inglaterra? Vocês estão vendo? Copa do Mundo vai se desenhar do que está saindo aqui. Vocês podem esperar. Confia. Confia, vai. Senegal ou Inglaterra? Vamos lá. Inglaterra. Mas eu falo o Senegal, hein? E se o Maner vier bem um dia? Inglaterra, esquece. Se o Maner vier bem um dia, esquece. Ele já é o rei da Inglaterra? Caraca, maluco. Cara, eu vi os jogos Senegal. É muito ruim. Cara, Inglaterra. É muito ruim Senegal. Mas ele sabe se defender. Não, mas é muito ruim. Cara, Inglaterra. Inglaterra. Pode vencer. Brasil e Portugal. Brasil. 3 a 0, Brasil. 3 a 0. 5 a 0. 3 a 0, Brasil. CR7 saindo chorando. Última Copa dele, né? É. Mas vai sair pro Brasil, então. Não tem problema. O campeão do Ex. A gente botou essa final de Argentina. Vocês, imbecis. Tu vai botar aí o quê? Olha, final. Brasil e Argentina. Só se botar Argentina em segundo. Daquele grupo misturuca. Próximo, Nilo. Bélgica e Espanha. Jogo bom. Mas eu acho que a Espanha passa. Bélgica. Só pra enfrentar a gente? Não, porque é melhor que a Espanha. Bélgica. Mas a gente pega a Bélgica depois. Depois de partas. Bélgica. Bélgica. Tem outro terrorzinho? É. Ou vingança. Vingança. Dessa vez, a gente vingança. Seja velha. Não, acho que pega a Bélgica atropelando o Brasil no Noscoá. Pega a Bélgica e Indiquim. Indiquim. Badeira abaixo. Vinícius Júnior Rafinha atacando os caras, eu não vou não entender nada. Antônio entrando depois. Vamos voltar. Próximo jogo. França e Argentina. Argentina. Tranquilo. Argentina tranquilíssimo. França já não era nem pra estar aí. Mas como está, vai tomar pra Argentina. de vocês, porque pra mim é um parça muito forte. Mas o grupo que ela tava, é pra ela estar aí. Eu não tinha pra lá, não está. Difícil. Muita zebra, não, não. Muita zebra. Holanda, Estados Unidos. Holanda. Holanda. Países baixos. Países baixos. O time da Holanda é forte, tá? É, o time da Holanda é bom. É, o time da Holanda é bom, cara. Homem bom. É, o time bom. Bom. Bom era Schneider. Também. Schneider. Era melhor. Robben. Que time, não? Vanderson. Que time, claro. Bom, mas é outra época pro Vanderson. 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 Vanderson não jogou do Amigo 10, não. Não, ele já me faz aqui, irmão. Não, era outro goleiro lá que jogou contra o Brasil, nas quartas de final. Mas era o Vanderson. Irmão, todo mundo se chama Van. Tudo tem Van, cara. Inclusive, Van de final. Van de final. Van Dyke. Van Dyke. Bom zagueiro. Vamos, Van Dyke. Bom, é que é um zagueiraço, né? Considerado um dos melhores do mundo, se não, ou melhor. Depois da lesão não votou tua mãe, não. Não. Mas ainda é um... Não, claro. Porra, defensor ou sou real. É um TD da Europa. Não, não. Defensor absurdo. Então, chegamos nas quartas. Primeiro jogo das quartas de final. Serve e Croácia. Serve e Croácia. Croácia não vai nem passar de grupo, cara. Na verdade, ela pode passar dos pênaltis, tá? E foi o que aconteceu no... Serve e Croácia. Não dá pra discutir com quem não tem discutir. É, óbvio, óbvio, claro. Rússia e Croácia, você imaginou que ia pros pênaltis? Você imaginou? A Croácia não vai nem chegar aqui. Você acha que Croácia e Rússia iam pros pênaltis? Acabei o argumento dele. Chegou na final. Mas aquele time da Croácia era bom. Esse time aqui não era bom. Aonde a Sérvia já chegou numa Copa do Lolo? Aonde a Sérvia já chegou numa Copa do Lolo? Não sei. Máximo nas oitavas. Aonde a Croácia chegou? E não é recentemente. Mas aquele time era bom. Aquele time não é esse time. Ainda temos alguns jogadores. Pô, mas quatro anos atrás. E da Sérvia? Quatro anos e meio, né? A Sérvia passou nas oitavas? Não, ficou nas oitavas. Deve ter perdido uns dois ou três a zero. Mas esse time da Sérvia é bom. É melhor que o time da Croácia. Mas envelhecido. Obrigado, produção. Mas eu não falei que não era o mesmo time. Não, mas então. Vai levar para os pênaltis, como um fez. Ou ganhar. Mas eu acho que vai ser pênalti no outro. A Sérvia passa, né? Passa. Croácia. Croácia. Pode botar. Pode botar aí, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eles não entendem nada de bola. Eles não acompanham. Esquece esse cara aqui. Não dá. Esse cara não esquece. Tá falando que o time tá todo renovado. Não é um time. Eu falei que tá renovado. Eu falei que envelheceu. Então. Primeiro você falou. Envelheceu. Não é o mesmo time. Porque envelheceu. Não é o mesmo time. Tá bom. Eu acabei de pensar que é uma chave que é muito tranquila. E é uma chave que a gente botou só junto. Só jogaço. Vocês já botaram a Croácia aqui na semifinal, cara. Vocês estão doentes. Ela chegou na final da Copa Passada. Boa. Com o time mais novo, bom. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Esse cara aqui tá muito falastrão. Meu Deus do céu. Vai lá, cara. Vai pro próximo. Polônia e Inglaterra. Polônia e Inglaterra. Porra, Polônia não vai nem sair do bloco, cara. Não. A Polônia, eu acho que eu considero a Polônia mais lida. Mas eu acho que a parte que ela chegaria até, ela vai ficar. Então, a Inglaterra passa. A Inglaterra passa. O final da última Copa, a Croácia e a Inglaterra. E a Croácia não vai nem passar de grupo. Não vai passar de grupo, a Croácia. Vamos lá. Eu quero o Brasil e a Argentina na semifinal. Vamos embora. Brasil e Bélgica. Pode dar esse jogo, Brasil e Bélgica. 5x0, Brasil. 5x0, Brasil. 3x0, Brasil. 3x0, Brasil. Vai ser aquele dois a um sofrido. Não, não. Pelo amor de Deus. Cadê Madeira? Não, não. Cara, eu acho que tem chance da Argentina não passar. Se for para as pênaltis. Mas se não for, se for no jogo normal, eu acho que a Argentina passa. Porque é quarto de final. Não, tem chance. Tem chance. Mata-mata. 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 Lembrando que a prorrogação tem prorrogação e pênalti. Sim. Eu acho que a Argentina passa, porém, com dificuldade. Não vai ser um jogo fácil. Não, a gente espera... É mais plausível dizer que a Argentina passa do que... A Holanda. A Holanda passar. Só que é um jogo que, se a Holanda passar, não vai ser zero. Você acha que o brasileiro o que é? A Argentina. A Argentina. Então vamos botar na Argentina semifinal. Então, no Brasil, a Argentina vai na semifinal. A mesma semifinal de 2018. Cross, Inglaterra. Inglaterra passa dessa vez. Inglaterra passa. Porra. Agora tu não acordou? Olha só. A Holanda não é nem pra estar aqui. Inglaterra passa. Eita. E passa, se for realmente... Isso aqui é o H10 da Colasso. Não, que coisa. Vai ser um jogo bem pegado esse. Então, vambora. Inglaterra tá na final? O Colasso tem três vitórias. Inglaterra, ele derrota. Então, Inglaterra. Pela fase, a Inglaterra apresenta um bom futebol também. Primeiro finalista é a Inglaterra. A Inglaterra tem jogado um bom futebol. Perdeu a Eurocopa nos pênaltis. Na Itália, né? Tem se falado na Inglaterra. Tem uma geração boa. É uma seleção que vem realmente pra brigar de quarto de final pra cima. Então, eu não acho uma final injusta, não. Acho que é. Acho uma final válida. Os times que a gente tem. Poderiam ter outros. Mas é Copa do Mundo, né? A Inglaterra vai ser o Stahle. Não, o Stahle está em decadência. Acredito que a Inglaterra vai ganhar. Mas é Eric Kane, né? Eric Kane. Eric Kane. Também? Talvez. Não estava vindo muito bem, mas... Eu gosto do gol de A Inglaterra, que eu fico. A Inglaterra é boa. Eu acredito que, afinal, pode ser a que a gente vai montar aqui no vídeo. Mas, uma vez, eu acho a Inglaterra um time defensivo. Eu acho, mais uma vez, a Inglaterra um time muito defensivo. Eles fazem poucos gols. Mas é um time mais... Não, um time bom. É um time mais conservador, né? Não é um time agressivo. Eu concordo. Brasil e Argentina. Que jogo? Argentina. Pensou? Você falou que não dá para discutir com esse cara, mano? Eu vou de Brasil. Eu vou de Brasil pelo time. Não, não dá. Para discutir com eles. Mas, eu acho muito da Argentina e que o time da Argentina ganha na Copa América do Brasil. Claro que foi uma falha. Pode botar pênalti nesse jogo. Eu acho que pode ser até... Eu acho que vai até... Na minha opinião, vai até prorrogação esse jogo. Vai ser um empate com prorrogação. E aí vai ser decidido na prorrogação, nem nos pênaltis. O Brasil ganha de 2 a 1. Sim, prazer, é o Brasil. Puta que pariu. Esse irmão conseguiu fazer. O Brasil ganha todos os jogos, sim. Então quer dizer que não ganha a 6? Flex? Vai, ele ganha na Inglaterra, né? Cara, eu acho que o Brasil passa, óbvio. Porque é o que a gente... Não só por ser o que a gente espera. Eu acho que o Brasil passa, porque tem time para isso. O Brasil está vindo com uma vontade absurda. A Argentina, porra... É uma semifinal digna de final, né? Porque a Argentina também está sensacional. E qualquer um dos dois pode passar. Qualquer um dos dois pode passar. Qualquer um dos dois com chance de ser campeão na Copa do Mundo 2022. Com certeza. Mas o Brasil passa. Num jogo difícil. Eu também boto o Brasil. Acredito que vai ser o jogo mais difícil do que o Brasil vai pegar na final. Estou sendo patriota, hein? Mais difícil do que o Brasil em Inglaterra, que é a final que a gente desenhou aqui. Mais difícil mesmo. Eu acho que pode ser considerado a final da Copa do Mundo. Quem passar é campeão. Eu também acho. E a final... Brasil em Inglaterra. Brasil em Inglaterra. Brasil. Por ser final, não vou botar muito elástico. Vou botar um 3x1. É um final não difícil perder. Vou botar gol do Vinícius Júnior. É do Neymar. Neymar de pênalti. Porque vai ter um pênalti do Maguire que vai ser expulso ainda. Nessa final. Se ela tiver essa posição aí, são 26 jogos. 11 vitórias do Brasil. 11 empates. 4x1. Na Copa do Brasil. Só perdeu 4x2. Só perdeu 4x2. Então, uma final entre o Brasil e o Inglaterra. A gente vai botar Brasil. Eu já falei. Gol do Vinícius Júnior. Neymar. E vamos botar... Marquinhos. 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 De cabeça. Marquinhos de cabeça. Pode faltar o seu. Vale do Maguire. Vale do Maguire. E vermelho do... E ver esse cara aí, tá foda, hein? Caralho. Fato Curioso. Fato Curioso. 3 jogos antes da Copa do Mundo. 4 vitórias do Brasil. 3 vitórias do Brasil. Inclusive, o empate foi naquele... 1970, né? Aquela defesassa que entrou pra história. Do goleiro da Inglaterra, a cabeçada do Pelé. Ah. 1970. Sim, sim. Na caminhada do Brasil e o Brasil na Inglaterra. Ganhou um gol do Manodinho, de favor. Eu vi um hexa. Hexa em cima da Inglaterra. Tá freguês. Gol do Neymar na final. Gol do Vinícius Júnior. Eu gostaria do Rafinha fazer um gol. Rafinha merece. Merece. Tem que se consagrar nessa Copa, porque é um cara que tá... Humilde. Sensacional. Um cara que... Merece. Até dois anos atrás, três anos, não era ventilado. E começou a ser chamado... Hoje, jogador do Barcelona, jogando ao lado de Lewandowski. Isso. Jogando bem. Jogando muito bem. Fazendo gol já. Fez gol no Real Madrid. O Brasil hexa campeão em cima da Inglaterra. Com o placar tranquilo. Não pode botar muito elógico, porque afinal a gente sabe que é complicado, né? Os dois times estão ali pra ganhar mais do que tudo. Porque eles já chegaram ali e tiveram a maior competência pra isso. Argentina já eliminada. Os irmãos, porra, putos da vida. Ver no Brasil ser hexa campeão. Cristiano Ronaldo puto. Messi puto. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo. Então, Brasilzão, hexa campeão, né? Que todo mundo aqui espera. Em cima da Inglaterra. Passando por uma Argentina na semifinal. A gente acredita que realmente pode ser que se desenhe de forma diferente. Mas, de fato, a gente acha que o que a gente fez aqui hoje vai ser o desenho da Copa do Mundo em 2022. E esse cara é doente. Eu acho. Eu acho. Tá acabando de vocês. E o Brasil tem que ganhar. Inglaterra. Argentina. Argentina. Inglaterra. Argentina. Se não for o Brasil, a Argentina leva. Se não for o Brasil, a Argentina. A Argentina leva. Ah, a gente tem que fazer o terceiro lugar, né? Terceiro lugar. Entre Argentina e Croácia. Argentina. Croácia, meu Deus. Argentina. Eu vou de Argentina para o terceiro lugar. Pelo jogo, Argentina, né? Mas já Croácia. Tu acabou de concordar com a gente? Não é possível. Não é possível, meu Deus. Vai ser um 3x0 Argentina fácil. Vê aí, Argentina e Croácia, produção. Argentina e Croácia. Temos que lembrar. Duas vitórias para cada lado. É dois vitórias para cada lado e um empate. Aí, duas vitórias para cada lado e um empate. Bem equilibrado e eu acho que esse vai desequilibrar tudo. Desequilíbrio e a Argentina ganhando. A Argentina ganhando. Não vai ser o terceiro lugar. Não vai ser o empate. Esse jogo, terceiro lugar, não vai ser o empate. Não, eu acho que é uma vitória para cada um. Mas eu acho que a Argentina passa. Como é o terceiro lugar e eles são, assim, históricos de Copa do mundo, em confronto de mata-mata, a Argentina vai se dar muito melhor do que a Croácia. A Argentina vai levar. Mas o importante é que temos no Brasil o ex-campeão. Então, o gol do Rafinha, o gol do Neymar e o gol do Inísio. O gol do Inísio. 3 a 0. Eu ainda acho que pode sobrar um 4 a 0 com o cabeçado do Marquinhos, porque o Marquinhos é muito bom de cabeça. O Marquinhos joga muito. Eu acho que o Brasil realmente vem muito forte, para ser travado como favorito absoluto dessa Copa. ou um dos favoritos. Na minha opinião, Brasil, Argentina e Inglaterra. São os três que a gente colocou ali na... É, que estão brigando ali. Eles nos dão top 3, realmente, da Copa do Mundo. Top 3. Brasil, Argentina e Inglaterra. Brasil, Argentina e 2º, Inglaterra e 3º. Isso. Pelo chaveamento da Inglaterra que é mais fácil, por ter um bom time, eu acredito que eles têm tudo para chegar nessa final da Copa. E tem tudo para se desenhar uma semifinal Brasil-Argentina também, onde todo mundo que espera que o Brasil passe. Eu acho que é o confronto que vai decidir o campeão. Com certeza. Quem passar Brasil-Argentina, mesmo que não seja Inglaterra, passa por quem estiver na final. Hoje eu não vejo o time. Quem talvez todo mundo esperaria mais um time que está vindo ruim é a França, porque tudo bem que foi a última campeã de Copa do Mundo. Por ser a última campeã, eu acho que não consegue melhorar essa e não vai desempenhar o mesmo futebol. Então é isso, cravamos. Brasil, hexa-campeão em cima da Inglaterra, tirando a Argentina na semifinal. E a Argentina, 3º lugar. Argentina, 3º lugar. Artilheiro da Copa. Artilheiro da Copa? Messi. Não. Caralho, mano. Não precisa ser campeão, mas o Messi vai ser o artilheiro da Copa. Artilheiro da Copa. Neymar. 6 gols. Neymar. Neymar. Messi. Ou um que a gente não falou aqui. Falamos mais pouco, o Kane, né? Se chegar no final. Caralho, o cara tem um fã no jogo realmente. Para ter uma história que eu tive. Inclusive, ele foi o artilheiro da última Copa. Você pode ser até o Lewandowski, já que o jogo vai ser todo jogado em cima dele também? Mesmo chegando no... Eu acho que o Neymar vai... Ele vai ter chances, mas não vão ser tarde. Então vamos botar 13, então, pô. Messi, Kane e Neymar. Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. Para o artilheiro da Copa. Melhor jogador da Copa? Neymar. Neymar. Normalmente eles escolhem um time que perdeu. Não escolhem no... Neymar. Neymar. O cara vai brilhar na Copa do Mundo. Vinícius Júnior. Pode ser também. Vinícius Júnior. Para não dar o prêmio no Neymar, seria uma coisa esperada. Neymar. Vinícius Júnior. Eu acho que o Neymar leva ainda mais Vinícius Júnior. Tem chance, dependendo do que ele apresentar na Copa do Mundo. Neymar. Da importância dele dentro do time. Neymar. Bom, fechamos o... Cadê ele? Aqui, ó. Eu ia pegar o Oscar. Neymar, melhor na Copa. Aqui ele está com o menor. Mas na Copa ele vai ser o maior. Pega um zagueiro desse aqui. No canvote. Derreta com ele. Então, cravamos. É isso. Hoje eu acredito que a gente está... Já pode encerrar, né? Então, fechamos. Mais um Chega Aí. Vocês podem esperar sempre. Porque vai ser esse papo descontraído. Com certeza. Um papo interessante. Vamos trazer temas tanto atuais como temas já passados. Mas que são relevantes. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco de tudo para gerar essa... Interação. Essa conversa. Essa discussão. Essa discussão. Sadia. Porque desde quando seja sadia e você não falando merda, eu acho que é importante. É merda. É croça na semifinal da Copa do Mundo. Eu que falo mesmo. Vamos esperar. Vamos esperar por essa croácia na Copa do Mundo. Aí saiu na fase de grupo. Eu fui olhar aqui de novo. Não vai sair na fase de grupo porque está naquele grupo que tem Marrocos. Não sei como ela não ter passado. Você falou que não vai passar. E ela passando? Ela passando, ela já... Ela passando, ela sai nas oitavas para a Sérvia. E acabou. Ganha força, eu não sei, cara. Não, não. Não sei. A Sérvia pode estar com o time bom, cara. Mas é... É Copa do Mundo, irmão. Copa do Mundo. Copa do Mundo. A experiência. É, a experiência conta muito. Conta muito. Vai saber? Confira. Vai. Então é isso. Fechamos mais um Chega Aí. A gente espera vocês na próxima. E não pode esquecer de deixar o seu like no vídeo. Compartilhar com todo mundo. Porque a gente quer alcançar o maior número de pessoas. Se inscrever no canal e ativar o sininho para todo vídeo que a gente subir, vocês conseguirem ver em primeira mão. Beleza? A gente conta com vocês. Valeu.